Francisca Pereira revela foto e soma elogios, miúdo lindo. A mulher de Ricardo Pereira, Francisca, brindou esta quinta-feira aos seguidores do Instagram com uma nova fotografia do filho mais velho. A imagem não passou despercebida e sumou dezenas de comentários. Alguns dizem por aí que é a cara do pai, escreveu Francisca Pereira na legenda da imagem. Onde se pode ver o filho Vicente, com 11 anos. Os internautas concordaram com a empresária e rapidamente a caixa de comentários encheu-se. Verdade, é o mini Ricardo, Ricardinho Jr., que miúdo lindo, vai partir muitos corações ou lindo como os pais. São alguns exemplos de elogios feitos pelos internautas. Recorde-se que, além de Vicente, de 11 anos, Francisca e Ricardo Pereira também são pais de Francisca, de 9, e de Julieta, de 5.